do Flamengo em campo, mas infelizmente a gente tem que falar de um assunto muito sério, o extracampo, que é a tragédia que matou 10 garotos há 4 anos no incêndio no Ninho do Urubu, 4 anos já se passaram e ainda tem família na justiça e ninguém foi responsabilizado pelo ocorrido. A coluna do Mauro César Pereira traz hoje uma entrevista com o pai do Bernardo Pissetta, goleiro, que foi uma das vítimas. Renato, é muito triste a gente não ter uma resolução para o caso depois de tanto tempo, mas é mais que isso, é um absurdo. É, é um escândalo. O mais grave para mim é não ter ninguém responsabilizado, porque das 10 famílias, 9 já fizeram acordo, o Flamengo já indenizou, em termos financeiros, ainda que tenha demorado muito mais do que o desejado, a coisa foi feita. Tem uma família só que não concorda com o valor da indenização, está no direito dela e está na justiça brigando. Agora, não ter ninguém responsabilizado, é um escândalo. É um escândalo. Como acontece aquilo e ninguém é responsabilizado? Ah, não foi culpa de ninguém, foi obra do destino, obra do destino com um... Oi, Doni, está fazendo assim para mim? Não. Desculpa, Renato, que a câmera travou aqui. Está fazendo para o cachorro que está colocando o osso ali. Mas, enfim, o que eu queria dizer é o seguinte, é um escândalo ninguém ter sido responsabilizado. Há quatro anos e ninguém... Sabia-se que o lugar era inadequado para os garotos dormirem, sabia-se que as instalações do ar-condicionado estavam todas feitas na gambiarra, tudo mal preparado. Como ninguém teve culpa? Não tinha nenhum acompanhante, né? Tem sempre um monitor dos garotos dormindo no container naquela noite. Então, é uma série de erros inacreditáveis que choca o fato de que você está percebendo que, no final, ninguém vai ser culpado. O Flamengo vai pagar as dívidas, as famílias, a que está lá na justiça pode ser que ganhe mais, mas a verdade é que vai ficar tudo elas por elas. É uma vergonha, é um vexame. Isso, Domi, desculpa, é a tragédia brasileira, né? Porque o que a gente vê por aí é, paguem as famílias, paguem as famílias. Claro que indenizar todas essas famílias é muito importante e fundamental. Pode pagar o que for, pode pagar um bilhão de dólares para qualquer família. A dor dessa família não diminui com dinheiro, não é assim. A dor dessa família pode ser atenuada com punição. Se os responsáveis por terem feito esse assassinato, sejam punidos. Mas essa é a típica tragédia brasileira. Fica focado na indenização, paguem as famílias, paguem as famílias, e ninguém é responsabilizado. Como foram há quatro anos que isso aconteceu, e até agora ninguém foi responsabilizado. É a típica tragédia brasileira. É claro que pagar as famílias é importante, mas punir os responsáveis é mais importante. Porque o problema de não ter ninguém culpado é que a tragédia pode se repetir, porque aí não vão... Claro, é impunidade. É impunidade.